E aí o J4 de volta no Alerta com mais notícias da região, essa é pra você que é de Divinópolis, toda a região, pra você conhecer o trabalho do Lar dos Idosos aqui de Divinópolis. A instituição existe há mais de 50 anos e precisa da sua ajuda pra manter e melhorar os atendimentos, principalmente agora no final de ano. Vamos ver como é que funciona o trabalho lá. Cidinha, de 87 anos, é uma das mais conhecidas no Lar dos Idosos em Divinópolis. Ela é colecionadora de perfumes e adora bonecas. E olha que cada uma delas é chamada pelo próprio nome. Neste outro quarto mora a Maria, de 94 anos. Ela é de Pará de Minas e está aqui há dois anos. O cara gosta daqui? Eu gosto porque dessa idade, morar sozinha não tem jeito, né? O papai morreu, a mamãe morreu, tem só uma irmã aqui. O Lar tem 50 idosos. Aqui eles recebem vários tipos de cuidado, como a fisioterapia, por exemplo, uma atividade importante para a saúde dos internos. A fisioterapia, principalmente nas instituições de longa permanência, ela tem vários objetivos. Desde ajudar aqueles idosos que são totalmente dependentes dos cuidados, né? E aí que não conseguem fazer os exercícios, então a gente promove o exercício, faz o exercício para ele, para melhorar a articulação, melhorar a mobilidade, diminuir dor, diminuir contraturas, até aqueles do semi-dependente aos totalmente independente para promover melhor qualidade de vida para eles. O Lar dos Idosos existe há 52 anos e é administrado pela Missão Maria de Nazaré, ligada à Igreja Católica. Os idosos colaboram com parte da aposentadoria, mas segundo a direção da unidade, os custos com alimentação, remédios e outras despesas, como exames, ultrapassam o valor arrecadado. A instituição conta com o repasse do município, mas segundo a direção, ainda assim, o dinheiro não dá para cobrir todas as despesas, como custos da unidade e pagamento de profissionais. Por isso, as doações são tão importantes. A demanda aqui é muito alta, nós temos um custo de em torno a 100 a 105 mil por mês, né? Esse custo é muito alto para nós e a gente depende muito de parcerias, a gente depende muito da doação das pessoas para conseguir manter a instituição. Um outro custo elevado no Lar é com as fraldas para os 34 idosos acamados. O valor chega a 6.600 reais por mês. As pessoas podem nos ajudar, tanto com a doação de itens mesmo, fraldas geriátricas, nós gastamos uma faixa de 220, 230 por dia, itens de alimentação, produtos de limpeza, a casa é muito grande, né? Tem uma demanda muito alta. E também financeiramente, que hoje também é uma das nossas principais necessidades, né? Como eu disse, os custos são altos. O Lar tem 30 funcionários e com a chegada do fim de ano, as despesas aumentam ainda mais com o pagamento do 13º salário. Nossa meta é tentar fechar o ano sem dívidas, que hoje nós temos alguns atrasos com fornecedores, né? Nós estamos em atraso com alguns e a gente gostaria muito já de quitar esses pagamentos. Com mais ajuda financeira, o Lar vai poder proporcionar mais apoio aos idosos. A Norma mostra com carinho as fotos dos familiares e conta que é feliz aqui. Eu vou na fisioterapia, eu vou na igreja rezo, eu vou lá andar lá para cima, ver os outros. Aqui, na minha casinha, agora é aqui. É muito bom a gente ver que existe uma entidade que trata nossos idosos bem como o Lar dos Idosos. Por isso que a gente está mostrando o trabalho e a gente sabe da necessidade das doações, né? Porque tem um déficit todos os meses, eles têm que se virar para pagar as contas. Então, se você puder ajudar, se você puder contribuir, seja com alimento, com fralda que usa muito, com doação em dinheiro, mas se for com material também, não tem problema porque evita deles terem que comprar. De qualquer forma, eles vão economizar, né? E você vai ajudar e muito. O Lar dos Idosos fica na rua 15 de novembro, 259, aqui no centro. O telefone é o 3212-6700, 3212-6700. Meio dia e nove.